É 011, eu sou da zona leste Queria uma hornet pra poder me divertir Faço meus tap, vagabundo não se mete Quero ver que esse tromete só pra ver como que vai sair Bola um balão e fumo com os irmãos A minha banca só tem os braços fortes Só jogador que é bom Te ver na favela só dribando a morte Olha o menor na ponta da viela Eu sei que não dá vela se os cana brotar E o falcão, eu sei que na amarela Estoura os fogos pra poder nos avisar Eu de facão em cima do hornetão Passando na favela só vendo elas pousar Eu não queria hoje dar uma atenção Mas aperto de mão, ela veio a me negar Bola um balão e fumo com os irmãos A minha banca só tem os braços fortes Só jogador que é bom Te ver na favela só dribando a morte Bola um balão e fumo com os irmãos A minha banca só tem os braços fortes Só jogador que é bom Que vem na favela só dribando a morte Bola um balão e fumo com os irmãos Bola um balão e fumo com os irmãos A minha banca só tem os braços fortes Só jogador que é bom Que vem na favela só dribando a morte Dribando a morte É Dribando a morte Dentro da favela Entre bicos e viela Segurando o HK E as patricinhas Que sobem pro Mandela Rebola pro rei delas Que escolhe qual vai dar E o skunk Que queima com a blunt É o aromatizante Que faz eu viajar A brisa dela É tipo um calmante Que até o mais louco Não consegue aturar Bola um balão e fumo com os irmãos A minha banca só tem os braços fortes Só jogador que é bom Que vem na favela só dribando a morte Bola um balão e fumo com os irmãos A minha banca só tem os braços fortes Só jogador que é bom Que vem na favela só dribando a morte É Dribando a morte A minha banca só tem os braços fortes A minha banca só tem os braços fortes